Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com o T-Cins 4, com a série Not So Berry, e no episódio anterior nós tivemos um almoço romântico quase feio, gente. Se você não assistiu o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E, meus amores, me sigam lá na ScreenCraft, tá? Tem aplicativo para celular também, que você pode me acompanhar nas lives todos os dias, tirando sábado e domingo, então eu faço segunda, terça, quarta e quinta. Não, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, tá bom? Então me siga lá, me siga, gente. Lá eu converso com vocês, converso bastante, são muitas horas de live, então tá bem legal. Bem louco! Deixa eu dar play aqui, ela está fazendo um xixi, gente. Não deu muito certo aqui o nosso feriadão, porque a gente continua no mesmo dia, tá? Só que de noite. Porém, ela dormiu tudo, né? Descansou, agora ela fez um xixizinho básico. O pessoal tá tudo dormindo. Na verdade, a Julie foi dormir e você? Ele tá mais ou menos, ele tá idoso aqui, tô falando. É verdade. Então, gente, o que nós vamos fazer? O que que aconteceu, tá? Tá de noite ainda e a Julie falou assim, Filha, você ganhou um presente de dia da colheita, gente. Do feriado, dia da colheita. Por quê? Não é todo mundo que ganha um presente, não é verdade? No dia da colheita. Fala pra mim. É verdade. Não é todo mundo, claro que não. Então, ela ganhou um presente que está lá fora. E nós vamos ver o que é. Não, não. Eu já sei o que é, né, gente? Eu já sei. Ela ganhou um foguete. Nós já vamos começar a trabalhar no foguete, gente. Olha que incrível. Cara, muito incrível. E nós vamos começar a construir agora de noite, porque ela trabalha, né? Ela trabalha, então fica difícil, né? Ela trabalha da 1 até as 9, então vamos começar a construir de madrugada mesmo o nosso primeiro foguete, gente. Mames deu de presente. Que incrível. Vamos lá. Peraí, quem que é... Que gatinho é você? Tobias. O Tobias morreu, gente. O Tobias morreu. Tadinho. Eu nem sabia. Acho que ele morreu enquanto eu não estava aqui. Morando aqui de novo. Então vamos lá. Vamos construir o nosso primeiro foguete. Ela está super furiosa agora, porque dá uns ataques de loucura nela, assim, mas... Nossa, cara! Toma cuidado. Toma cuidado. E aí, a gente vai melhorando a nossa habilidade, porque eu não continuei melhorando, gente. Eu não continuei. Mas a gente vai melhorando, ó. Tá? Vamos chegar no nível 7 já, quase no nível 10 de ciência aeroespacial. Isso é muito bom. E eu não vou deixar ela ficar faltando, assim, do trabalho, tá? Porque eu tenho que subir de nível no meu trabalho. Já estamos no nível 3. Eu quero chegar no nível 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pra gente conseguir, né? Ficar bem de boas. Então, deixa eu acelerar aqui pra ela terminar de construir. Aí, a gente vai fazer uns reparos, né? Algumas coisas assim. Tá de madrugada ainda, gente. Meu Deus do céu. Ah, se você puder me ajudar compartilhando o vídeo, porque o YouTube não está mandando notificação pra vocês. Ele tá cortando o meu alcance, gente. Isso é muito triste. Compartilhem esse vídeo aqui com todo mundo. E me sigam nas redes sociais, geralmente no Twitter. Assim que eu posto o vídeo, geralmente lá eu já compartilho pra vocês. Então, se você não recebe a notificação, me sigam nas redes sociais, que você vai saber. É verdade. Né? É triste, gente. Vamos lá. E isso continua, continua. Sempre no mesmo lugar, você vai construindo tudo, né? Vocês perceberam? Olha isso, gente. É muito grande. É muito da hora. Já estamos chegando no nível 7, hein? Olha ali o negocinho que ela fez, o projeto escolar. Que bonitinho, gente. Eu vou colocar no meu inventário. E eu vou colocar na futura casa dela. Porque tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Ela é astronauta agora. E na escola ela já fez um projeto escolar de sistema solar. Cara. Que incrível. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Que coisa linda. Ai, eu tô muito feliz, cara. Ela tá triste agora porque ela não conseguiu, né? Completar as tarefas lá do... Do feriadão. Feriadão. Feriadão com o mozão. Horrível. Horrível isso. Mas tá bom. Tá bom. Deixa eu acelerar aqui. Ó, já chegamos no nível 7. E o foguete tá demorando. Demora um pouco pra construir, né? É uma coisa mais demorada mesmo, hein? Olha ali. Ai, nível 7, finalmente. Agora ela pode instalar o sistema de defesa de canhões de foguete. E também construir e aprimorar mais rapidamente. Ai, que bom. Que bom o que apareceu aí. A Julia atingiu o nível de canto aqui. Ela tá gostando de cantar, gente. Meu Deus. Alguém fala aí pra ela parar? Não. Né? Poupar os nossos ouvidos. Apesar que a gente não tá ouvindo o que ela tá cantando. Que bom. Continua, continua, continua. Por favor. Você não vai trabalhar ainda. Ela vai trabalhar fedida, gente. Eu sei. Continua porque você só tá fedida, tá? Ela tá começando a ficar com fome assim, mas no trabalho ela come, então... Então não tem tanto problema. Eu só quero concluir e terminar de construir aqui antes dela ir pro trabalho. Será que a gente consegue? Não sei. Será? É um trabalho muito forçado, gente. Coitada. Ninguém mandou querer ser astronauta. Mas agora você tem seu próprio foguete, pensa nisso? Incrível. Nossa, cara. Falta muito ainda. É um novo desafio. Julie precisa de um novo desafio no trabalho. Como ela deve pedir isso ao chefe? Apresentar algumas sugestões. Julie odeia esperar que os outros lhe deem ideias. Então ela apresenta ao chefe algumas sugestões de desafio que gostaria. Ahn. Tá. Não, não vou acompanhar. Nossa avó ainda trabalha, gente. Ela é pão firme, cara. É a verdade. Não minto. Ela é da hora? Gente, ela tá totalmente fedida, cara. E agora? Vou ver se dá tempo dela tomar um banho, gente. Minha privada. Tá muito suja. Ou será que não? Ah, o diarista limpou. Não sei se foi realmente ele, né? Porque ele não tá fazendo nada. Quem tava fazendo as coisas era a Lisa no episódio passado. Vocês viram, né? Não. Ela que fez tudo, gente. Poxa. Ele não tá fazendo nada, não. Vai. Ai, falta pouco, cara. Você tá perguntando... Não, não quero... Por quê? Eu só dei um beijo nele. Ele já tá perguntando pra eu ir na casa dele, gente. Um beijo só. Que isso. Que grude. Ele se apaixonou pelo beijo dela. Foi, foi, foi. O K-pop, ó. Dando fora no K-pop, gente. Que isso. Agora o top, ó. Não consigo parar de pensar em você. Calma aí. Não consigo parar de pensar em você ultimamente. Vamos marcar um encontro? E almoçar no bistrô? Ah, gente. Eu tenho que ir pro trabalho. Eu tenho que ir pro trabalho. Ó, meio dia. Não vai dar. Eu tenho que cancelar. Assim ele vai me amar mais. Pensem nisso. Assim ele me ama mais. Então eu vou cancelar e depois eu convido ele pra alguma coisa. Gente, a gente construiu. Ufa. Foi um trabalho muito árduo. Que isso, hein. Vem aqui. Vamos fazer um xixi. Tomar um banho primeiro, tá? Ó. Faz xixi, toma banho. Vou tentar, né? Ih, já vai dar a hora do trabalho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo nem do xixi, gente. Pode pro trabalho. Lá você faz tudo. Menos tomar banho, né? Ela vai voltar fedida pra casa. Aham. Mas o Toby não tá vendo isso. Então tá ótimo. Gente, todo mundo no trabalho, tá? Menos o Thomas. O Thomas tá aposentado já. E você tá perguntando... Não, não. Convida seu filho pra vir aqui. Olha que incrível. Convida. Gente, pra quem não sabe, a Alice aqui, ó. É a mãe do Toby, tá? Eles são separados, é óbvio. Isso é óbvio, né? É claro. Casou com a Julie. É a mãe do Toby. E eles têm uma filha também. Cadê a filha dele? Que é a Helena. Então, o Toby tem uma irmã. Hum, disso vocês não sabiam, né? Eu sou uma caixinha de surpresas. É verdade. Deixa eu ver. Eu vou acelerar aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. É. Vou dar uma acelerada aqui pro pessoal chegar em casa. Eu vou convidar o Toby pra vir aqui. Não, eu vou convidar um pouco mais tarde, né? Quando a Alice estiver chegando em casa. Bom, gente. Eu tô cuidando aqui da Alice. Por quê? Porque é sábado. Então, isso é ótimo. O que torna um sim... Torna? Torna. Ai, que burro. Torna-se, assim, normal. Passamos sim ficar com a emoção normal por 48 horas. Não sei que sim que ficou com essa sensação, mas tá bom. Comi. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu jogo. Pode ser algum mod que não está atualizado, porque... O que que aconteceu? Eu reiniciei a Julie porque ela tava parada. E aí ela ficou com o braço aberto eternamente. E morreu. Aí eu reiniciei o marido dela e ele ficou parado também. Tá vendo? E não sai disso, gente. É como se eles estivessem fazendo essas interações. Aí ele buga e ele vai pra outro lugar com o braço aberto. Tá vendo? Não sei o que que tá acontecendo. Vai estar acontecendo. Aí eu reiniciei o nosso bebê aqui, que também ficou travada. Não sei. Não sei o que que tá acontecendo. Pode ser algum mod, pode ser alguma coisa. Mas eu não vou reiniciar a Lisa, nem a avó dela. Cara, não. Não vai assistir TV, não. Vamos terminar um pouquinho do foguete aqui. Não sei o que que tá acontecendo. Se já aconteceu com vocês, deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Vamos expandir o quê? Instalar estabilizadores de pouso. Eu acho que isso é muito bom, né? Não sei. Então nós vamos descer e fazer isso. Ele vai ficar bugadão ali. Ó, ela tá com muita fome, gente. Só que ela tá bugada. Ela não come. Cadê você, bebê? Como assim? Você tá fugindo? Ela tá fugindo? Deixa eu deixar ela com fome. Deixa eu tornar ela feliz aqui pra ela não ficar com fome. Ela tá fugindo, eu acho. Ou ela tá voltando pra casa. Ela tá indo pra casa. Eu não sei o que que aconteceu. Ela tava travadona lá. Só que tá um alerta, ó. Seu animal precisa de você. Vamos brincar com ela. Gente, meu jogo tá bem doido. Não sei. Não sei o que tá acontecendo, não. Sabe aí, bebê. Ô, linda. Vamos passear. Vamos passear. Ela quer cruzar, né? Tadinha. Cuidados com os animais. Ir caminhar. Caminhada curta. Pelo menos pra ela dar uma voltinha, né? Ó, eles voltaram ao normal, gente. Tá bom. Sei lá o que tinha acontecido, mas agora eles estão bem de boa. Ela colocou aqui a roupa do casamento. Sei lá pra quê. Só sei que eles estão meio doidões ainda. Fala com essa bebê, coisa linda. Coisa linda de mamãe. Vamos passear. Nossa, já tá com vontade. Como assim ela tá com vontade de ir no banheiro? Gente. Ah não, ela deve tá com infecção. É, infecção de urina. Tadinha. Vamos continuar aqui aprimorando o nosso lindo presente. Esse foguete. Mais pra frente eu quero desbloquear os outros foguetes. Nossa, cara. Olha o prato que tá na mão dela. Olha o jeito que fica. Vocês viram? Ela tá bugada com o prato na mão. Tá vendo ali? Aí ela fica fazendo as coisas no foguete. E o prato fica voando, cara. Olha ali. Que loucura. Tudo bugado hoje. Que isso. Que isso. Mas pelo menos a gente já tá terminando aqui de melhorar o foguete. Eu vou melhorar mais algumas coisas nele. E quem sabe no episódio que vem... Você quer assistir TV juntos? Como assim? É aprimoramento concluído, tá? Eu vou colocar aqui pra ela fazer algum outro aprimoramento. Ó. Sistemas de defesa de canhões. Isso é bom. E eu vou ficando com esse vídeo por aqui, gente. Quem sabe no próximo episódio a gente voa, né? Finalmente de foguete. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri